Cá na minha freguesia, isso é o melhor adega. E todo o povo que aqui chega paga vinte cem quantia. Tem chão de cantaria e é o que mais valor dá. Todo o povo que vem cá diz que é que estou como na vila, tem caldeira e tem estilo e é o que nas pedras não há. Diz lá o trão que nas pedras não há, mas é cá tem outra morada. Tem o moador na quadrada, todos dizem é má. Aqueles do Rubê-Palaca, vocês o querem bem. E toda a gente vem jogar o chique à manilha e tem o teto da bodilha, é o que você lá não tem. É o que lá não tem, mas não há-nos de lavarinto, porque com respeito ao vintinho tem melhor que ninguém. E é de pantal, a vinte é geral para toda a gente. Ele é forte e é valente, assim o gaba todo o povo e tem um funil novo também que ganha de aguardente. Também me ganhas de aguardente, mas há que o mesinho é melhor. E não te cubra-se só, esquece que estamos a andar para dentro. Andas-te a pantal diferente, potez a porta encarnada, potez a rua calçada, nem por isso vales tanto. Lá estás metida a um canto e acatou ao pé da estrada. Por lá estás ao pé da estrada, mas olha que ainda me não entrego. Quando o vento está do pé, é até melhor abrigada. Por cima sou a tabicada, por casa da poeira. Tenho um tacho e uma caldeira e copos a cajarões e a vinda dos verões tem a sombra da parreira. Tens a sombra da parreira, mas olha que a sombra não é a tua. A sombra pertence à rua, não te faças tão arteira. Se eu agarro-me a caixeira até andas da recua. Cada um joga com as tuas e na peça que me atrapalhas, por lá tens 15 talhas e cá tenho 22. Por lá tens 22, não tens as a alaiarem. Que eu tenho um tacho, um alguidar e medidas melhores que as tuas. Diz-o, se ainda continuas a cantar a torrão plana. Se ela há sorte, não me engano, é breve voar a mala. E se agarro-me a bangaladas, não há uma semana. Não há uma semana, mano, se andarei ou não. Eu tenho um bancazão e tu tens matriz de cabana. Quando há alguma semana, logo tocas o teu pito, vou mandar apontar um escrito. Lá eu monto o açude, para que toda a gente me ajude a apontar-te um pé no cachaço e tenho um banca baixo para encher o meu aluno. Encheres o teu aluno e tu vai lá, vê se não dá as crédito. E eu tenho ganchos no teto que eu tenho de caminho. Isso é para que você não acude e que vence com a demanda. Eu não sei para que você anda fazendo a coisa tão tia. Todo o povo desta aldeia está a falar do meu favor e até tem por flor uma cana para a candeia. Uma cana para a candeia e vai lá ver se não dá as crédito. E eu tenho ganchos no teto, posto-se a calharia. Vim para o mundo cheio, tenho os potes atestados. Dizem-nos, homens honrados, que é que estão na minha infância para dar vinho com bondância para bodas e batizados. Para bodas e batizados não fazem nenhum milagre. Mas eu tenho o melhor vinagre para temperar os ensapados. Tira-te mais cuidados e põe as coisas na razão. Há de levar-me uma lição. Há de levar-me uma lição. E não há-nos com intriga. E se queres fiquemos amigas, dá-me cá para a mão. Aqui há que me falta esta. A outra já sei. A última sei aqui. Convido a ser rapaziada de estivar de freguesão e faz-se a pangalhada adentro do casão. Mas falta-me aqui. Mas estas estão muito boas também a discutir. Um tinha melhor com a outra, o outro tinha melhor com a outra. Mas eu vou tanto esquecer de muita coisa. Obrigado. 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 Obrigado.